Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite para você que está aqui mais uma vez acompanhando o nosso conteúdo. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua paciência em ficar aturando o Liu aqui. Eu sei que não é fácil, mas você merece o mundo por conta disso. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre as enquetes do canal. Hoje é quinta-feira, certo? Quinta? Acho que é isso mesmo, deixa eu ver. É, é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia de análise das enquetes. Para quem não está ligado, nós fazemos de 3 a 5 enquetes por semana aqui no canal. Se você nunca viu essas enquetes, é só você, quando você entra no canal, né? Você clica ali na aba Comunidade e ali você vai ter acesso às nossas enquetes e Assassin's Creed. Futuramente eu vou trazer de outros jogos e tal, mas como o nosso foco é Assassin's, está sendo muito legal poder produzir essas análises, né? Várias pessoas estão conhecendo o canal... Análises não, perdão, as enquetes. Várias pessoas estão conhecendo o canal por conta dessas enquetes. Vocês estão participando demais e eu fico muito feliz com a interação, com os comentários que vocês colocam. Eu posso não responder todos, mas eu leio todos, cara. E está sendo bonito de ver o quanto vocês, né, interagem entre si, falando sobre as opções que estão ali, o porquê você escolheu a opção X ou Y. Se você ainda não conhece as enquetes do canal, vai aqui na aba Comunidade, ali em cima na página principal do canal, e comece a participar. Aí, toda quinta-feira, o que eu faço? Eu pego duas, três dessas enquetes e venho debater com vocês, dar a minha opinião, porque eu não coloco a minha opinião nessas enquetes. Deixo vocês comentarem e tal, para depois a gente fazer um vídeo, né, de análise de enquete. É mais ou menos isso aí mesmo. Então, bora lá. Vamos ver quais são as três, né, que nós vamos falar hoje. Deixa eu pegar aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu aumentar essa tela aqui, que eu acho que fica bem melhor, né? Aí. Assim, tá bom. Essa enquete, ela é de quatro semanas atrás, né, e é sobre as lâminas ocultas. Então, assim, dessas quatro lâminas ocultas, qual, na sua opinião, seria a mais útil? Nós tivemos, até o momento, 8.700 votos. Muito obrigado pelo seu voto. E a lâmina que se saiu melhor na... né, nos votos desses 8.700 que participaram, foi a lâmina fantasma do Unity, com 52% dos votos, ficando atrás apenas pela Hulk Blade do Ezio no Revelations. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários? Vamos lá. E vocês podem comentar, viu, galera, que eu vou escolher alguns comentários aqui aleatórios, vou ler. Vamos pegar esse aqui, ó. Do Heaven Starkiller. Obrigado por comentar, maninho. Ó, duas que seriam úteis. A lâmina dos Fry, por causa do gancho e o suporte, pra lança veneno, e a lâmina... E tem até uma soqueira, ok. Tá, beleza. Ele tá comentando, né, sobre a... Como é que fala, mano? A lâmina do... A Gauntlet, né, completa, dos irmãos Frye. Sem dúvida é a mais equipada. Beleza. Outra Hidden Blade que eu gostaria é a do Darcy Clexon, que tem revólver escondida. Tá, tá, aqui já é outra, né, outra fora as que a gente mostrou. Então, ele escolheu a dos irmãos Frye, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. O... Cana... É, não posso falar esse nome, não sei se dá ruim. Mas é o... O Hasashi. A mais útil, na minha opinião, seria a dos gêmeos Frye, por ter gancho, os dardos envenenados e tal. Mas a do Arnaud tem as suas funcionalidades de longe, com a lâmina fantasma, que é bem estiloso. Beleza? Ó, o Felipe. Essa é a do... A do Connor. É, provavelmente, a lâmina oculta... Bem, aqui, não sei. Tá bom. Marcioles. Eu acho que é isso. Se for pra viver... Se for pra vida real, provavelmente, a lâmina fantasma seria a mais útil. O gancho da manopla assassina é barulhento demais. Só funciona no jogo, porque os NPCs são surtos. Você pode colocar uma orquestra tocando atrás deles, e eles não vão notar, realmente. Se for levar em conta os jogos, creio que a manopla só serve mesmo pra Londres, por causa dos espaçamentos dos prédios, a altura deles e o tamanho das ruas. Se for levar em conta Istambul, as cidades de A.C. e Paris, o gancho da manopla seria subaproveitado. Tá. Bom, minha opinião. Tá? Minha opinião. Levando em consideração, sempre que eu comentar com vocês sobre lâmina oculta, galera, é toda a manopla, toda a gauntlet, todo o aparato completo, tá? Olha, eu acho, sinceramente, que cada uma foi bem projetada pro seu jogo em específico. Isso é fato, né? A Hulkblade, por exemplo, do Ezio, é pra que eles, né? O negócio que ele engancha ali e tal, qual nenhum outro jogo, né? Tem aquilo. Ou pra cenários atuais não funcionaria também e tal. Mas assim, eu particularmente, eu já fiz um vídeo sobre isso, então talvez vocês até já saibam, né? A minha opinião. Mas eu acho, sim, a manopla assassina dos irmãos Frye a mais completa, a mais útil, digamos assim, tá? Primeiro, ela tem a lâmina oculta, ela tem a soqueira, ela protege praticamente o seu antebraço inteiro, ela tem os dardos ensandecidos, e até o momento, ela se comprova pra mim ser algo bem na Mocó. Eu entendo que o Maninho comentou aí sobre o lance dela fazer barulho quando solta o gancho, mas quanto a isso, particularmente não me incomoda, tá? Eu acho que esse gancho é o fator mais à frente que deixa ela distante das outras, porque todos os outros assassinos, pra chegar do ponto A ao ponto B, eles precisam, de fato, escalar, fazer o parkour, tem toda uma mecânica que o cara tem que se esforçar com o corpo pra poder chegar. E só o fato do gancho poder te jogar em segundos pro lugar onde você precisa ir, independente se é em Londres, se é... Mano, você é no meio de São Paulo, você tá em cima de um prédio, você pode mandar o gancho pra outro prédio e ir lá. Você não vai ter que descer o prédio, passar a rua, subir o prédio de novo. Não, lá em cima você sobe, então eu acho ele o mais completo. Tudo o que eu tenho nele, os outros fazem, sabe? Basicamente os outros fazem. Então eu acho que ele é o mais completo. Depois dele, eu concordo que a lâmina fantasma é a mais interessante de todas por conta da sua furtividade, né? Ela é bem mocó, não faz barulho em nada. O lance de você poder disparar a sua própria lâmina oculta nos caras. É incrível isso. Eu acho muito louco, né? Mas eu acho que a mais útil de todas elas, de fato, é a manopla assassina, a mais completa. Principalmente pelo gancho. Principalmente. Eu gosto muito das do Ezio e tal, mas pelo fato dela ter a pistola, mano, só isso já quebra completamente tudo quanto é situação pra mim, né? Imersiva quanto a furtividade. Mano, aquilo faz um barulho ensurdecedor. Se você tá na mocó e precisa matar alguém com aquilo, cara, você tá enrolado porque todo mundo vai saber onde você tá. Então todas essas que tem a opção de pistola pra mim já não rola, saca? Eu prefiro, por exemplo, a lâmina fantasma que é silenciosa e os dardos, por exemplo, dos irmãos Frye que também silencioso. Bom, beleza. Essa é a primeira das enquetes que a gente pegou. Vamos pra próxima. Tem muita, mano, vai ter muito vídeo sobre isso. E aliás, eu gostaria que se possível vocês comentassem aqui comigo, né? Se vocês estão gostando desse formato, ser algo que agrada vocês, se vocês querem mais vídeos assim. Vamos lá. A segunda enquete é sobre o traje do Ezio preferido, cara, olha aí. Isso aqui é muito pessoal, tá, galera? A enquete, ela foi feita realmente, né, pra que vocês falem o que vocês acham, né? Não o que é melhor, o que é... Não, o que é bacana e o qual você gosta. Então, ó, o traje do Ezio preferido de Assassin's Creed 2, de Assassin's Creed Brotherhood ou de Assassin's Creed Revelation. E, ó, ficou bem próximo aí os vencedores, né? Que foi o traje do Revelations com 47% dos pontos, dos votos, né? Seguido aí, bem de perto, por Assassin's Creed Brotherhood. Foram 8.500 pessoas que votaram. Muito obrigado pelo seu voto. Vamos ver alguns comentários aqui. Ó, o Bruno comentou que o do Brotherhood é o mais bonito de todos. O Gabriel disse, achei que era unânime o do Brotherhood que é o mais bonito. Daniel comentou que o do Revelations é o melhor, mas o do 2 traz mais nostalgia. Mateus, quando vi a enquete pensei que a maioria dos votos seriam pro traje do Brotherhood, embora o do Revelation também seja bonito. para a arte, traje do Assassin's Creed 2 é maravilhoso. Galera, eu particularmente, eu acho o seguinte, o traje do Revelations é o menos espalhafatoso, mas o traje do 2, para mim, é o traje definitivo do Ezio, mano. Eu sei que tudo quanto é estátua que fazem do Ezio ou homenagens do Ezio em jogos, os trajes lendários do Ezio, tudo vem de Assassin's Creed Brotherhood. Então, tipo, meio que eu acho, né, que ficou bem marcante e tal, mas eu não sei, cara. Eu olho pro traje de Brotherhood, eu acho ele bonito. Eu acho ele bonito. Mas, mano, é um traje que quando você olha assim, ó, mano, é um assassino que está vindo ali. Deixou correr, tá ligado? Não tem como. Mano, as placas de ferro, os gauntlets, né, os braceletes, são lindos. Isso é incontestável, né? Os braceletes de ferro. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Ó, saca só. Esse, né, geralmente é o traje do Ezio que todo mundo adora, né? Todo mundo, pelo menos a Ubisoft adora, porque só coloca ele em tudo quanto é jogo e tal. Cara, é bonito, saca? É bonito. Aqui atrás, né, essa capona que ele usa, mas essa placa aqui de ferro, mano, eu não sei. Olha o tamanho desse cinturão. Aqui, né, as placas nas mãos. Eu acho que, tipo assim, cara, você olhando por isso aqui, você sendo um templário, não tem como, saca? Você vai sair correndo, você sabe que é um assassino, você sabe que é o Ezio. E eu acho particularmente a do 2, né, mais simples e condizente com os trajes que eles utilizavam na época. E usavam trajes assim, né, coisas mais, né, é mais simples, tá? Não tem tanto ferro nela, tem mais couro, né, bota de couro. A única coisa é que o cinturão continua sendo espalhafatoso, né? O lance de você usar o capuz também te entrega e tal, mas eu achei esse traje, né, aqui, né, olha que legal, eu achei esse traje mais italiano, né, mais condizente com o tema. Eu, de longe, eu prefiro o traje do 2, o traje original que pertenceu ao Giovanni, passou pro Ezio e pra mim, eu acho que dos 3, acho não, certeza, dos 3, eu curto mais o do 2. E nessa versão aqui, a primeira, na foto que eu coloquei ali na enquete, ele já tem uma placa de ferro aqui do lado e tal, você vai upando, né, o traje do Ezio, mas esse aqui pra mim, que é o básico do básico do básico, né, pra mim, é o traje mais bonito, mais nostálgico e... fazer o quê? Essa daqui é... é... é pra tretar mesmo, no bom sentido, tá, galera, pelo amor de Deus. não somos a favor de treta, eu tô dizendo no sentido de as escolhas, né, e surpreendentemente, jogos clássicos acabou ganhando com uma distância gigante. Bom, se eu pudesse indicar uma classe pra que a Ubisoft só seguisse por esse caminho daqui pra frente, qual seria? Jogos clássicos ou trilogia RPG? jogos clássicos que eu digo é... jogos no formato do primeiro até o syndicate, tá? E... ou, né, a trilogia que seria aí o Origins, no formato do Origins, Odyssey e Valhalla. Esmagadoramente, né, com uma distância aí com mais de metade aí, as pessoas que votaram, né, escolheram jogos clássicos. 64% de 11 mil votos, muito obrigado vocês que votaram, escolheram jogos clássicos como uma linha que eles indicariam a Ubisoft seguir pra sempre, né? Vamos lá, vamos ver. Olha aqui o Luan, Valhalla 110 horas, Odyssey 140, Black Flag 30 minutos e tá sendo gostoso demais. Os antigos têm o seu charme. Ok, deixa eu até colocar um coraçãozinho aqui, obrigado por votar, esqueci de colocar nos demais que eu escolhi, desculpa, galera. Vamos lá aqui, ó, aqui eu já coloquei um coraçãozinho, o Juliano, que tá sempre aqui com a gente, já passou da hora da Ub investir em remakes e ir trazendo os clássicos pra atualidade. As experiências com Final Fantasy e Resident têm sido excelentes e altamente rentáveis, concordo plenamente. A gente não teve até agora um remake, né, da franquia Assassin's Creed. Existe aí, né, o burburinho do remake do Black Flag e tal, mas a gente não teve, não lançou, ninguém viu ainda um remake da franquia e eu acho que se a Ubisoft ela seguisse por essa linha de remakes, cara, se eles fizessem, eu sei que todo mundo quer remake do 1, eu sei que muita gente quer um remake do Unity, Black Flag, se sair, vai ser um estouro em vendas, mas um remake da trilogia Ezio, meu irmão, eu particularmente, eu acho que pararia o Globo. Estou errado? Comenta aí. Então eu concordo total aqui com o Juliano. O Renan está sempre aqui com a gente também, vamos ver o que ele comentou aqui. Sou fã desde o... Eita, abri o perfil do Renan, que foi mal, Renan? Deixa eu voltar aqui, cara. Achar ele aqui de novo, está aqui, ó. Eu sou fã desde o primeiro, estou empolgado para o Mirage, mas confesso que o meu maior hype é para o Red. Talvez por ser no Japão, onde finalmente teremos um ninja, espero que faça fiel e tal, e por ser uma nova engine. Então assim, ele diz que, pelo seu maior hype ser o Red, acredito que ele gosta da trilogia, né? Leonardo, os jogos que eu mais gosto são os RPGs. O Odyssey, o Origins, já virei três vezes ou quatro vezes cada um, mas acredito que a mecânica clássica, de uma forma cada vez mais evoluída seria melhor. Tipo um Ghost of Tsushima, já pensou? Seria lindo demais, né? Galera, assim, eu, quem me conhece sabe que, tipo assim, o lance do, como é que fala? Do Bruce Lee? Seja como água. Eu me adapto, tá ligado? Eu me adaptei à trilogia, gostei bastante, Origins é disparado, o meu Assassin's favorito, mas, eu sou ainda da galera dos clássicos. Eu, se eu pudesse, falar pra Ubisoft, assim, segue essa linha pra sempre, seria a linha dos clássicos. Claro, obviamente, com atualizações, atualizações que eu digo, não o mesmo combate, não o mesmo parkour, bem, que poderia ter o parkour do Unity pra sempre, eu nunca iria reclamar, né? Mas eu digo, algo diferenciado, como, por exemplo, o próprio Ghost of Tsushima. Algumas pessoas discordam de mim, mas tudo bem, é a minha opinião pessoal, sabe? Ghost of Tsushima, pra mim, ele tem o melhor combate que eu já vi num jogo de mundo aberto, cara, de verdade. O melhor combate que eu já vi num game, cara, é o de Ghost of Tsushima, pra mim. O mais gostoso, o que nunca me enjoa, o que eu jogo sem parar, é aquela desgraça daquele jogo, tá ligado? se a Ubisoft trouxesse algo semelhante naquela pegada, putz, seria maravilhoso. Ghost of Tsushima, ele é, pra mim, o Assassin's Creed que eu nunca tive, sabe? E por mais que chegue agora, né, o do Japão e tal, pra mim, ele é o meu Assassin's Creed Japão definitivo, porque só não tem Lâmina Oculta, mas e daí? Odyssey também não tinha Lâmina Oculta e a chamada de Assassin's Creed? Então, assim, eu gosto muito, sabe? Então, eu acho que se eles mantessem a pegada anterior, né, a pegada clássica com melhorias e mudanças no combate, principalmente, nos assassinatos, eu acho que seria o caminho ideal, saca? Sem lance de nivelação, sem um mundo extremamente aberto e vazio, né, porque Assassin's sempre foi muito aberto, desde o primeiro, né, só aqui era cidades abertas, agora a gente tem mundos abertos, continentes abertos, né, e muitas das vezes é só água, é só mato, não tem muita coisa pra fazer e se tem muita coisa pra fazer são coisas repetitivas, concordo que, por exemplo, o Unity é muito repetitivo e tal, mas eu acho que naquela pegada, tipo, eu não sei como é que vai ser o Mirage, eu não joguei o Mirage, não tenho ele, tá pra chegar, né, a gente não sabe, mas eu acho que o Mirage, ele talvez, talvez, seja o que eu queira pra ver na franquia daqui pra frente, mas eu sei que não vai ser assim, tá, mas se a gente pudesse escolher, eu acho que seria nessa pegada do Mirage aí, só que com o parkour do Unity e um combate diferenciado, né, eu não sei ainda como vai ser o combate do Mirage, aparentemente vai ser um combate focado em parry e finalização, o que pra mim parece ser muito legal, eu tô ansioso pra jogar, pra ver qual é que é. Galera, essas são as três enquetes, encerro agradecendo vocês que votaram, muito obrigado, dizendo pra vocês, né, continuar votando, participando, isso é muito importante, é muito interessante e gera conteúdos como esse, que é muito gostoso de fazer, sabe, eu adoro poder ver a opinião de vocês, o quanto vocês comentam aqui, o quanto vocês debatem entre si, isso é muito legal e a maneira com que vocês estão fazendo isso, respeitando sempre a opinião do outro, é maravilhoso, vocês são lindos demais, obrigado pelo carinho, beijo no coração, até a próxima, pessoal, tchau, 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 tchau,